O Ministério da Saúde vai enviar mais de duas toneladas de medicamentos para Minas Gerais. São mais de 30 tipos de remédios para atender cerca de 12 mil pessoas por mês nos municípios afetados pelas chuvas. O Ministério da Saúde também liberou 90 novas ambulâncias do SAMU para renovar a frota do Estado.